O Israel vai atualizar a gente agora a respeito dos dados da Covid-19. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a vacinação contra a Covid, porque houve devolução de vacinas aqui em Três Lagoas. E o Israel tem informações pra gente agora sobre mais um boletim epidemiológico. Israel, e quantos novos casos registrados em Três Lagoas? Qual é a situação nesta quinta-feira? Bom dia novamente pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente. Pois é, Ana, vamos com os dados da Covid-19, que continua ainda vitimando várias pessoas, tá? E o boletim epidemiológico que é divulgado diariamente pela Prefeitura, pelo setor de vigilância epidemiológica, da Secretaria Municipal, registrou nesta quarta-feira 81 novos casos de Covid-19 aqui em Três Lagoas e dois óbitos também foram confirmados por Covid-19. Além desses dois óbitos, uma morte suspeita está na lista de investigação pra saber se foi em decorrência aí da Covid-19. 71 pessoas estão hospitalizadas aqui em Três Lagoas, sendo 59 confirmadas para Covid-19 e 12 suspeitos. Na UPA, onde foi montado aí o hospital de campanha, 12 pessoas estavam em observação. Vamos falar da taxa de ocupação? 96,7% de UTI pública. Houve uma redução, tá, Ana? Ontem nós falávamos que a UTI estava operando acima de 100%. Ontem, né? Hoje já apresenta uma redução de 96,7% UTI pública. Em enfermaria pública também houve uma redução. 59,6%. UTI privada, a UTI particular, 66,7% e a enfermaria privada, 60%. Ou seja, esses números mostram que houve uma redução na taxa de ocupação aí do hospital auxiliadora e também na UPA. Vamos falar de vacinômetro, porque nós estamos na campanha aí de imunização de pessoas com 50 anos a mais, fora os grupos prioritários que também seguem sendo vacinados. Taxa de vacinados, pessoas que recebeu a primeira dose, 32,9%. Taxa dos imunizados, o que significa vacinados para imunizados? Os imunizados são aquelas pessoas que já receberam as duas doses da vacina. E essa segue em 9,98%. Três Lagoas, até o momento, já aplicou 51.872 doses. Pessoas que receberam a primeira dose, 39.564. E pessoas que receberam a segunda dose, 12.308 pessoas já foram vacinadas aí com a segunda dose. Novamente, eu reforço para que as pessoas fiquem atentas aos grupos prioritários e as pessoas que têm 50 anos e mais, 50 anos a mais, que procurem aí a central de vacinação para que possa receber aí a vacina contra a Covid-19. Está previsto, né, para essa semana também aqui no Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco, nossos colegas de Campo Grande vão entrar ao vivo e vão falar que o Mato Grosso do Sul pode receber aí mais de 70 mil doses da vacina para dar sequência nessa campanha de imunização, viu, Ana? E a gente fica na torcida para que mais doses possam vir, principalmente para Três Lagoas, para que possa acelerar aí esse processo de imunização, para que mais pessoas, claro, as pessoas que têm comorbidades devem ser vacinadas. A gente, claro, fica sim na torcida, mas a gente também torce para que as pessoas comuns também possam receber aí a dose deste imunizante.